Pessoal, eu cometi um erro nesse vídeo e eu apaguei ele, já tinha mais de 2 mil visualizações, eu não coloquei o vídeo do Fábio Pochá no final, então apaguei e esse agora vai completo com o vídeo do Fábio Pochá no final. Se você viu o vídeo, vai só para o final e tem o vídeo do depoimento do Fábio Pochá. Se você não viu o vídeo, é muito interessante, assiste, tem muita coisa legal. O Vasco da Gama faz um campeonato brasileiro ridículo e o torcedor não pode reclamar porque tem que apoiar. O Vasco da Gama é sacaneado nesse campeonato ridículo o ano inteirinho pela CBF, o torcedor não pode falar que está inventando desculpa para ficar na Série A. Os gestores que assumiram o Vasco assumiram um verdadeiro desastre de entrevistas bizonhas e mentiras de estelionato eleitoral. Não podemos falar nada porque eles são gestores novos e assumiram o clube agora. O Vasco da Gama pega a molecada depois de cair para a segunda divisão, depois de uma pressão inteira, de uma política desastrosa, joga os moleques para os leões, botam eles para jogar o campeonato carioca, que pedem o primeiro e o segundo jogo e a gente não pode falar nada porque são apenas moleques, são apenas garotos jogando o campeonato carioca. Afinal de contas, o torcedor Vasco vai poder reclamar quando? Quando a gente vai poder falar ou cobrar essa gestão ou os jogadores que estão sendo colocados em campo? O que mais que vai ser preciso de humilhação para o torcedor Vasco poder reclamar ou questionar essa gestão sem que as pessoas falem de Levenciano, de Roberto Monteiro, de Euriquinho? Por que essa gestão não bota a cara? Por que essa gestão não assume o compromisso que ficou de assumir antes mesmo de ganharem as eleições no clube? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui o Fábio Pochá desabafando no Instagram e vou cobrar mais uma vez a esses canalhas que assumiram o clube sem condições nenhuma de tirar o Vasco dessa situação. Cadê o dinheiro para pagar os salários? Cadê a lista de votação da Elege Online? Cadê os 70 milhões que vocês prometeram? Vai ter e dinheiro já vai ter, meu irmão. Sabe por quê? Que tem um camarada lá que tem competência para arrumar dinheiro. Não é fanfarrão. Fanfarrão. Tá certo? Historinha de... É só você lembrar da entrevista dele. Não, o dinheiro não vai apintar assim. O Salgado está botando o aval dele, rapaz. Só isso. Bem diferente do seu fanfarrão aí, tá? Que não tem para botar. O Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, o sofadão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, ganhou o Vasco que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos, naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos... A direção, a nova direção do Vasco, não vai mentir para a torcida. Não vai mentir para o quadro de associados. Não vai vender terreno em Marte. Eles passaram anos contando mentiras, mentiras. E enganando o sócio. Acabou essa porra. Vascaíno do Cerrado. Fala, galera! Vascaíno é Thiago Fontes de Brasília, aqui no canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal e para você que curte, conto sempre com o seu joinha, que é importante o seu like. É, parece brincadeira, parece repetição, mas não. Quando você deixa o joinha aí, esse vídeo é recomendado no YouTube e o canal acaba sendo mais visto, ou o vídeo acaba tendo mais visibilidade, né? Então, conto com o seu joinha, deixe seu like. É isso, se você está chegando na primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, tamo junto. Tem o arroba Vascaíno do Cerrado no Instagram, rumo a 7 mil seguidores lá. Conto com o seu apoio, conto com a sua moral, tá bom? Vamos falar a respeito de Vasco da Gama. Ontem eu não gravei pós-jogo e eu vou explicar aqui o motivo. Eu fiz uma entrevista importante, uma live importante, com a participação do Sérgio Frinhas, explicando o que está acontecendo no Conselho Deliberativo com relação a votações, a punições, e inclusive participou o meu amigo Mauro Bremer também. Se você não viu, é a live que eu fiz ontem, antes do jogo. Por isso que eu acabei não fazendo uma live de pós-jogo para não atropelar o vídeo que tinha acabado de subir para o ar. Então o Vasco pede para o Volta Redonda, a molecada da base, que tiveram aí uma postura diferente, jogaram melhor, jogaram melhor, inclusive, que o time profissional, ou principal, quando jogou com o Volta Redonda no Campeonato Carioca, no jogo passado, mas a grande realidade é que é mais uma derrota, uma exposição excessiva desses moleques, que tem que ser cobrado. Se estão sendo colocados em campo, se estão sendo colocados na fogueira, problema de quem está colocando aqui, não tem esse negócio de, ah, é menino, não pode falar, não pode, é o caramba, esses meninos tudo recebem bons salários, bons salários, tudo aí, o mínimo aí, 50 pau estão ganhando aí, 100 pau por mês, então não tem essa não, está dentro de campo, tem que ser cobrado igual o homem. Ontem o Ulisse errou, assumiu ali, que errou, bacana, tudo bem, mas não é só o Ulisse, erraram muito gol, então mostram que tem muita falta de maturidade, não tem casta, não são rodados para aguentar um campeonato, como o campeonato da Série B ou a Copa do Brasil. Legal para ver alguns destaques, laboratório, não vamos pensar em, aí diverge, tem gente que pensa no carioca, tem gente que não pensa, aí é cada um com o seu cada um, mas a crítica, ela tem que existir, o Vasco não passa por um momento feliz, legal, para que a gente chegue aqui e fique passando pano, passando mão, na cabeça de jovens. Se colocou dentro de campo, a gente tem que criticar, tem que criticar, sobretudo a gestão, omissa, covarde, de colocar esses moleques na fogueira e de colocar o pássaro, um garoto, para tomar conta do departamento de futebol, do desmanche que está acontecendo no Vasco, que é importante, tem sim que mandar jogadores sem condições de jogo embora, vaza tudo, Henrique, Pikachu, que vá tudo embora, Léo Gil, jogadores sem condições de vestir a camisa do Vasco, Gustavo Torres, enfim, são vários. O grande problema é que até agora ninguém, o Vasco, ou todos os times estão contratando jogadores e esse bando de irresponsáveis, de amadores, não contrataram um jogador sequer, para aqueles terroristas que ficavam aí na internet, criticando quando um outro projeto falava em contratações, cadê a contratação de vocês? Cadê o time do Vasco da Gama? Cadê o bom e barato? Deixaram o Marcelo embora, um jogador que já estava atuado, adaptado, jogando bem, perdemos um bom zagueiro, e aí, quem é que o Vasco vai contratar para repor? Quais são os jogadores que vêm para jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, da agonia ver esse bando de... Cara, eu não quero xingar palavrão aqui, eu estou tentando fazer um vídeo mais comedido, mas dá vontade de mandar tudo para puta que o pariu, porque cadê? Cadê? Cadê o dinheiro? Cadê os salários que o Sr. Salgado falou, que os salários iam ser pagos em dia? Cadê? Falaram que não ia ter mais estelionato eleitoral, que não iam mais engrenar o torcedor, vocês estão fazendo os torcedores de trouxa, de otário, o Vasco está rindo, agora, daqui a pouco só falta a gente cair no Campeonato Carioca, para terminar de arrebentar com esse clube, cair no Carioca, vamos jogar uma Série B, arriscado de ser atropelado na Série B, e nenhum planejamento para o futebol, cadê os profissionais que iam assumir o Vasco? Cadê quem vai cuidar do departamento de futebol? Cadê os jogadores para jogar os campeonatos? Seus omissos, seus bandidos, por que vocês não veem a público? Dá cara a tapa, por que botou um garoto de trinta e poucos anos, para tomar conta dessa bomba? Cadê o seu Carlos Leite? Nessas horas todos somem, cadê o Osório? Cadê? Cadê o Vitor Roma? Cadê a galera que estava cagando goma nos grupos? O Vasco está abandonado, abandonado, lascado, sem cota de TV, sem bilheteria, sem patrocínio, ainda fizeram uma sacanagem, falaram tanto aí que, ao aporte que a gente vai fazer, é um empréstimo, é um FDIC, é... debêntures, a gente vai usar cota de TV como garantias, e aí depois numa entrevista, aonde perguntam para eles, um repórter pergunta para eles, cadê o aporte que vocês prometeram? Ficou um olhando para a cara do outro, desesperado, o Adriano Mendes pegou o microfone, ficou batendo o microfone, vendo que o microfone estava funcionando, totalmente constrangedor, ver esses caras da frente do Vasco da Gama, para pegar o microfone, não, o aporte, o aporte chegou, o aporte está aí, a gente está... o aporte está aí... finalizado. Será que durante a campanha foi dito, pelo presidente Jorge Salgado, que uma parte desses recursos já estavam garantidos, ou se tinha uma promessa deles, serem colocados no Vasco? Eu queria saber se essa indefinição entre Série A e Série B, deixou de existir essa promessa, se isso voltou a estar casero, ou se parte desse ponto que foi colocado naquela época da campanha. Muito obrigado. Alô? 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 Alô, alô? agora vai mentira eles pegaram o dinheiro emprestado usando a Avon, o patrocínio da Avon como garantia para os quase 4 milhões que eles pegaram emprestado para pagar contas no Vasco da Gama e aprovaram esse empréstimo em uma reunião do conselho depois de usar o dinheiro um absurdo ah, mas se outros fizessem isso meu Deus do céu meu Deus do céu agora a turma do pó de tudo está tocando o foda-se no Vasco, o foda-se muda o escudo, muda o estatuto muda as regras do jogo muda o que eles querem aprovam o empréstimo sem ter reunião no conselho está tudo em casa tudo é mil maravilha vocês estão tomando o Vasco e fazendo o que vocês querem e dentro de campo um desastre cadê o time do Vasco? cadê os reforços? seus caras de pau então é isso, a gente está vendo o Vasco definhar e não pode reclamar como eu falei no início do vídeo não, não pode porque são os garotos não, não pode porque essa gestão assumiu agora e aí? eu vou cobrar quem? a minha mãe? eu vou ter que ficar brigando com a minha mãe porque o Vasco está ruim? eu vou ter que cobrar quem? eu vou ter que ir lá no túmulo do Eurico Miranda discutir com ele porque a culpa é dele? é isso? eu vou ter que ir lá na casa do Levy tacar pedra na casa dele xingar ele porque a culpa é dele? não tem homem para assumir não não tem homem não porque quando pegaram o Vasco falaram que não ia ter desculpa de herança maldita que a providência ia chegar cadê a providência? cadê o dinheiro? cadê os salários? cadê os jogadores? cadê o profissionalismo? um desastre o que a gente está vendo no Vasco está fazendo muita gente correr, desistir sabe? muita gente amargurada aí você vai perguntar para um vascaíno alguém na rua se torce para que time? ele fala que é vascaíno na maior vergonha do mundo sou vascaíno mas sim já fala com a cabeça baixa já fala sabendo que vai ser zoado por causa de um bando de filho de uma puta eu não queria fazer um vídeo estressado mas não tem como gente não tem como você ver o Vasco definhando se acabando e esses caras de pau lá não fazendo absolutamente nada só falando só falácia tanto que falaram de gente que é falador ai é bravatas cara vocês viveram vocês estão vivendo e mostrando a bravata de vocês passando vergonha vocês estão passando muita vergonha cara e fora e eu não me ligo eu não estou nem aí para a vergonha de vocês o problema é o Vasco o Vasco está indo junto com essa vergonha de vocês para a casa do caralho e é isso hoje eu vi um vídeo e é o que eu vim trazer aqui para vocês o humorista Fábio Pochá no Instagram fez uma brincadeira ali ou estava conversando com os fãs dele mandou os fãs perguntarem sobre filmes que viram ou comentaram sobre filmes que viram e um deles colocou lá Vasco e aí ele fez meio que um desabafo dizer que o Vasco é um filme de terror o Vasco é um drama o Vasco é uma comédia uma comédia triste mas ele ama muito a história de romance de amor que ele tem com o clube nunca vai morrer esse é o sentimento do Vasco infelizmente esses ordinários estão querendo acabar com isso no coração dos Vasco então vou deixar o depoimento do Fábio Pochá aí e desejar para vocês para você que é honesto para você que é íntegro para você que realmente não mentiu vou desejar aqui um ótimo final de semana que Deus abençoe você e a sua família tá bom? já os crápulas que tomaram o Vasco de assalto o que eu desejo de coração é que eles saiam do meu clube que eles saiam do Vasco e de preferência falem que nem são vascaíno pelo amor de Deus tá? é isso que eu espero de vocês além de terem colocando tudo que é diretor para tomar conta do Vasco com as redes sociais cheias de bandeiras fotos torcida do Flamengo para tomar conta do Vasco Deus tem de piedade do Vasco da Gama esse é o pior filme de terror já produzido no Brasil na história essa é a comédia mais sem graça que eu já assisti na minha vida esse é o drama mais triste que me fez mais chorar em toda a minha vida é um filme de época final dos anos 90 quando ele ganhava tudo mas apesar de tudo é um romance que eu sou apaixonado por essa caralha e aí Obrigado.